Olá, esse é o Arquivo Vivo, com mais uma história de detalhes a respeito de casos e crimes em que você leu, que você assistiu, que você ouviu, mas aqui você vai saber muito mais e vai se surpreender com os detalhes todos a respeito de determinados casos. Comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, nós juntos olhando a sociedade pelo buraco da fechadura e contando para você coisas que ninguém sabe. É isso aí, nós vamos falar hoje de Francisco de Assis Pereira. Francisco de Assis Pereira tinha a vida dupla. Francisco de Assis Pereira, nos fins de semana, era professor de patins, sim, na marquise do Parque do Irapuera e era conhecido como Chico Estrela. A Bábio, homem, tinha alunos muito, mas patinava maravilhosamente bem, tinha participado de vários concursos e o objetivo dele, inclusive, era ir para os Estados Unidos. Mas essa era uma faceta dele, uma personalidade dele. A outra era a personalidade de assassino, cruel, frio, calculista e que pensava como se aproximar de suas vítimas e acabava levando-as para um parque do Estado, em Diadema, na Grande São Paulo, Percival. Ou seja, ele tinha uma face oculta, ele tinha uma dupla personalidade. De um lado, alguém que provocava admiração, principalmente entre os jovens, a sua extrema habilidade, esse lado Chico Estrela, de patinar, que atraía muitas pessoas para assistir verdadeiros shows, verdadeiros espetáculos. De outro lado, a vontade de matar e escolhendo as vítimas com critério de sedução. Então, ou seja, ele prometia confeccionar um álbum com fotos eróticas e, por meio desse álbum, ele prometia uma ascensão social, econômica, prometia que aquela menina lá poderia ser uma nova Gisele Bundchen, aí as atraía para uma ida lá num parque com mata e lá ele prometia, então, tirar fotos das meninas nessas fotos eróticas e, durante esses momentos, ele as matava impiedosamente. O Francisco Dessis Pereira era motoboy, então, ele trabalhava para uma empresa no bairro do Brás, fazendo entregas e, com a moto, ele passava e se aproximava das garotas. A primeira vítima dele, a primeira garota que ele matou era uma garota que tinha alguns problemas com a família. O pai morava no litoral, a mãe morava aqui em São Paulo, ela estava saindo de uma agência bancária quando ele se aproximou, conversou, falou para que ela era uma garota muito bonita, que ela tinha condições exatamente de ser modelo fotográfico e aí botou, convenceu a menina, botou a menina na garupa e a levou para o Parque do Estado. E ali, dentro da mata, ele a matou. Foi o primeiro caso da primeira morte dele. Tem sete assassinatos, nove tentativas de morte e o primeiro caso foi dessa garota, uma menina bonita, loira, loirinha, em que ela foi atraída, além pelas fotos, ele também falou, olha, a gente vai dar uma fumada, deu um cigarro de maconha para ela e a levou. Dentro desta mata, ele acabou praticando o crime, Percival. Ou seja, era técnica de solução e fazendo a menina cair no mundo de imaginação, porque todas as vítimas acreditaram piamente que fosse verdade, fosse autêntico tudo aquilo que ele estava prometendo. Ou seja, seriam modelos, seriam artistas, seriam estrelas em capa de revista, seriam estrelas na televisão. Aquilo fascinava as meninas e foi um poder de persuasão, Renato, muito forte, muito forte. Eu me lembro que a época eu fui falar sobre ele, no programa do Faustão, aos domingos lá, e de repente lá no camarim eu ouvi uma menina lá chorando, aos pantos e tal, e fui ver o que tinha sido eliminado num concurso de dança. Aí eu fiquei imaginando, olha aí o caso do Francisco. Olha aqui, isso aqui, eu estou assistindo aqui porque ele conseguia seduzir. A menina está aos prantos aqui, inconsolável, se ela pudesse estaria com o Francisco lá na mata. Pouca gente sabe, mas ele tinha curso de sobrevivência na selva. Ele era super inteligente, ele tinha tido problemas sérios de criança no interior de São Paulo, no Sanzado Rio Preto. Dizia que tinha sido molestado pelo padrasto, ele carregava isso. Tanto é que tem detalhes interessantes que eu conversei com um médico legista na época, dos corpos encontrados, sete corpos encontrados em alguns pontos do Parque do Estado. Os corpos, ele não tinha, na parte sexual, ele não conseguia a penetração, ele dilacerava as partes íntimas das mulheres porque ele era impotente, ele se sentia impotente. E foi incrível porque quando a polícia começou a investigar, tem um detalhe muito importante aqui que acontecia comigo, trabalhava no Estadão, toda segunda-feira aí eu trabalhava na Rádio Bandeirantes. Eu saía da Rádio Bandeirantes e ia para o DHPP ali na Brigadeiro Tobias e que eu tinha curiosidade em olhar os boletins de ocorrência, que naquela época eram boletins registrados nos fins de semana. E os boletins de ocorrência registrados pelo DHPP, eles eram robustos, eles eram, é diferente de um boletim de ocorrência que tinham cinco linhas. Não, não, eles tinham um relatório. E me chamou a atenção dois casos, dois corpos encontrados de garotas. E aí o Nivaldo era um delegado assistente lá do DHPP, eu falei, Nivaldo, ó, tem dois casos interessantes aqui de garotas. Ele falou, Renato, mas tem mais outros três casos de garotas que foram encontrados, corpos. E aí se juntou, se juntou e eu fiz uma baita de uma matéria no jornal quando começou essa história, porque a polícia não havia feito a ligação, depois começou a fazer a ligação. E quando a pessoa, a polícia começou a fazer a ligação, ela começou a investigar e chegou-se à conclusão, depois das investigações, que uma garota procurou a polícia, ela tinha escapado dele, ela conseguiu escapar dele no parque do estado, mesmo sendo à noite, percibe. Exatamente. Talhá, esse caso, é interessante se lembrar isso dos registros minuciosos na polícia, porque eles é que sejam abertura de inquéritos policiais. Um boletim de ocorrência bem feito é o primeiro passo com a grande investigação. E uma grande investigação, como nesse caso, abrange vários casos, inclusive a psicologia, a psiquiatria. E aí nós temos duas coisas descobertas na história do Francisco. A primeira é que, de modo geral, todo abusador já foi abusado. Essa é uma constatação. Quer dizer, quem é abusado acaba sendo um abusador. E segunda coisa, ele, para satisfazer essa impotência de superar o auto-ego, ele era simultaneamente um necrófilo. Ou seja, ele já se aproveitava da circunstância da vítima estar morta para destruir, dilacerar seus órgãos genitais e, ao mesmo tempo, morder fortemente, principalmente, os seios das vítimas. Ele tinha prazer, um prazer supererotizado em tentar compensar psiquicamente aquilo que ele gostaria de fazer e não conseguia. Agora, tem um detalhe, um fato que aconteceu comigo nesse caso, e quando eu disse que o maníaco do parque, o Francisco de Assis Pereira, o Chico Estrela, ele tinha feito curso Se Sobrevivesse na Selva, no Parque do Estado, em Diadema, aqui na Grande São Paulo, o parque é imenso. Inclusive, ele tem entradas pelas imigrantes e tem várias valas. Foram feitas várias valas no decorrer do tempo, onde árvores eram cortadas, falas quadradas eram feitas e deixadas. No dia do primeiro encontro, que foi num sábado de manhã, eu recebi um telefonema de um investigador dizendo, olha, o doutor Desgualdo, que era o Marco Antônio Desgualdo, que era diretor da divisão, na época, divisão de homicídios, está te avisando que acharam o primeiro corpo do caso do maníaco do parque. E aí eu peguei meu carro, fui embora, tinha a localização da imigrantes, eu parei, quando eu parei na imigrantes, eu encontrei um pessoal do bombeiro e falei, escuta, onde que está o corpo? O bombeiro falou, olha, já está quase terminando, tem um legista que está lá terminando o serviço. Agora, você entra por aqui, mas toma cuidado, porque tem vários caminhos no meio da mata, você é capaz de se perder. E foi o que aconteceu comigo, não só me perdi no meio da mata, como eu caí num buraco. Eu caí num buraco, com as pés para cima, com as mãos para cima e segurando uma mala, que eu andava com as minhas malas, com as minhas anotações. E eu comecei a gritar desesperadamente por socorro e nada, e nada. Demorou uns 10 minutos, eu ia ficar ali, porque eu estava entalado, eu não conseguia sair. Aí que eu comecei a ouvir várias vozes. Aí eu gritei mais alto por socorro e quem eu encontro? Sete jornalistas que voltavam do local, de onde estava o Corre, porque quando me viram, começaram a dar risada, me tiraram do buraco. Eu raspei todas as minhas costas. Uma dessas colegas, até era o Alvo Borelli, uma dessas colegas era a Verinha Fiodoliva. E aí, o que eu corri, consegui chegar até lá, achei o perito, que era da perícia técnica, e achei o médico legista, que inclusive era diretor do IML. Aí ele me deu os dados, me deu os dados, e aí eu falei para ele, olha, vou fazer uma consulta aqui com o médico legista. Aí, vou sair minhas costas. Aí ele falou, passa uma pomada que chama Calminé, que eu nunca mais esqueço disso, que é uma pomada para cavalo. Passando, aí eu saí, fiz minhas apurações, voltei. Quando eu cheguei no jornal, pisei na redação lá do Estadão, lá no Limão, quem que eu ouço assim, falaram assim, Aê, caiu no buraco, hein? Mas como é que esses caras sabem que eu ia no buraco? A Vera Fiodoliva, que trabalhava na Rádio Eldorado, deu o boletim do caso e falou assim, é, além do encontro da primeira vítima do maníaco do parque, um outro destaque aconteceu com o jornalista Renato Romano, que caiu no buraco dentro do parque do estado. Cara, eu precisei ficar ouvindo uma gozação o tempo inteiro. Isso aqui são coisas que acontecem com a gente, porque a gente vai no local, né, Percival? A gente vai e vai e vai. Não é só ficar sentadinho na redação, no ar-condicionado, no cafezinho e na água gelada. Pois é, Renato. A gente contou vários detalhes aqui, inclusive os mistérios psiquiátricos, o que me leva a defender uma tese, quero ver se você, Renato, concorda comigo, que a sociedade e o aparato de percepção penal desprezam por completo um verdadeiro laboratório de comportamento humano, que são os criminosos internados. Porque você vê no presídio uma passarela onde desfilam todos os tipos humanos, capazes de fazer todos os tipos de coisa. Então você vê o ladrão, o roubo, o culto, o assassino, o estrelonatário, o abusador sexual, todos os tipos. Isso poderia servir muito para a sociedade desenvolver um esquema preventivo anticrime com eficácia e não jogar como se joga com cálculos aritméticos. Se coloca alguém em liberdade ou não, pelo tempo de pena cumprido. Se cumpriu X, pode receber uma progressão, ficar no sumo e aberto. Agora, o laboratório de comportamento que abrange tudo isso que nós estamos cantando aqui é abandonado, exatamente, é desprezado. É, então, e tem um detalhe importante também que você não sabe, caro ouvinte, caro telespectador, que antes era feito um exame criminológico no presidiário para que ele pudesse sair com um psiquiatra, com um psicólogo e com uma assistente social. Hoje não existe mais isso, acabou. Só determinados casos em que eles fazem essa análise. A grande, grande, grande maioria vai embora porque tem bom comportamento, porque é amigo do diretor de segurança do presídio, e por aí vai. No caso do maníaco do parque, ele acabou sendo preso, depois de uma caçada incrível, que ele fugiu, acabou sendo preso. Ele, dentro de... para reunir provas, dentro do esgoto dessa empresa de entrega que ele trabalhava no bairro do Brás, acharam vários documentos de identidade das suas vítimas. Ele acabou sendo condenado a 280 anos de prisão. Que é uma bobagem tão grande, né? Porque ninguém vai ficar 280 anos que vai morrer, mas também ninguém fica nem... Agora vai ficar 40. Mas nem 40 fica preso aqui, né, Percy? Exatamente. Aliás, você citou um detalhe incrível, né? Porque você vê, o fio da meada, o fio da meada estava dentro de um cano de esgoto, um esgoto sanitário. Quer dizer, você precisou ter, felizmente, no DHPP, Departamento de Homicídio, um policial sensível, super sensível, percebendo o valor da prova para fuçar naquele lugar, onde normalmente ninguém ousaria meter a mão, que é um lugar imundo, fétido, asqueroso, e lá, e estava ali, a partir dali, a chave do mistério. É uma coisa incrível, uma investigação bem feita, e, aliás, você e eu aprendemos a desenvolver muito das nossas investigações com base no know-how incrível dos policiais de homicídio. É isso que pouca gente sabe, que as provas que foram obtidas, como diz o Percival, no esgoto, estava tudo ali, picado, carteira de identidade, carteira de trabalho, documentos que ele pegava das vítimas. E o Chico Estrela, famoso, conhecido, quando ele acabou indo para a cadeia, ele recebia muitas cartas, mas chegou a receber mais de mil cartas de pessoas se oferecendo para namorar, querendo casar, Acabou casando, Perci, acabou casando no presídio. E olhem hoje o que está acontecendo. Ele hoje, ele está num presídio na cidade de Iaras, no interior do estado de São Paulo, onde ficam presos ali, os envolvidos em crimes como o dele, de abusador, de estupro. Ele tem 1,70m de altura. Quando ele foi preso, ele estava magro, ele tinha... um porte atlético, porque ele era patinador. Hoje, ele está com 100 quilos. Ele está pesando cento e pouco, 101 quilos. Não é isso para ser preciso. Por quê? Foi abandonado, parou de receber carta. Aquela mulher que casou com ele no presídio, acabou desaparecendo. E simplesmente, hoje, ele é solitário e tem que tocar a sua vida solitária, porque ele merece, no meu modo de entender, ele merece a prisão perpétua e não ficar... Agora, ele é como o Chico Picadinho que nós contamos outro dia. Esse também, dificilmente, vai sair da cadeia, não é, pessoal? Pois é, Renato, isso que você acaba de contar merecia um grande estudo, que é o fascínio que certas mulheres têm por certo tipo de presidiário. Tem mulheres que ficam encantadas, fascinadas e fazem até fila na porta de presídio para visita íntima, ficar lá com preso, com esse tipo de preso. E no caso do Manico, você vê que uma mulher, depois de muitas cartas, se apaixonou, era uma professora do Rio Grande do Sul, ela veio para São Paulo, alugou uma casa praticamente à frente do presídio para ficar perto do seu bem-amado, levar frutas, roubas, acompanhá-lo, fornecer tudo que ele precisar. Isso, ele seria um bom estudo, Renato, você não acha que... Isso é verdade. E no sistema carcerário, basta ver, num dia de visita, o número de pessoas que entram nas cadeias, e o número é tão grande e tem todo tipo de mulheres, porque geralmente quem vai mais é mulher. o homem não visita a mulher presidiária, mas a mulher visita o homem presidiário, tem todo tipo de toda a classe social. Você ouviu aqui hoje a história do Chico Estrela. Tinha tudo para ser um sucesso, tinha tudo para fazer nome, mas fez nome sim, Percival. Fez nome no crime, no horror, no terror e o lugar onde ele deveria estar seria um pódio de ganhador numa competição de patins. Hoje ele está na cadeia. Quer dizer, hoje foi o Chico Estrela. Nós voltaremos aqui no Arquivo Vivo com muitas histórias tão reveladoras quanto a de Chico Estrela. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.